É isso aí galera, sou o OPG, nós estamos aqui na Queda Livre, um monte de paraquedas, vai ter salto de paraquedas e essa maluca aqui que vai comigo, ganhou de presente de aniversário, virou de frente pra cá por causa da luz, aí ficou melhor assim. E quem foi que teve a ideia te deu esse presente? Eu tive a ideia e pedi pro meu marido. E ele consentiu na loucura. Então é uma realização de um sonho, né? É um bom presente na verdade, não é um presente de grego não. Não, eu espero que ele chegue, né? Aí ó, voltou da história. Obrigado pelo presente. É isso aí ó, assim ó, vai também. Vai, não volte. Então, lembra da posição? Segurando, bora fazendo simulador aqui? Se quiser fazer, tudo bem. Fica legal no vídeo. Vai tentar aí. Vamos botar as duas mãos aqui no dia, junta as pernas aqui, faz a banana, mexe com o menu. Quando eu bater, abre o braço e continua a banana. Pronto, é isso aí ó. No simulador ela tá bem, tá, não tá? Tá. Tu acha que vai ser assim, não tá? Aí, ó, ele bota a cena. Então vamos lá, ó. Daqui a pouco a gente tá chegando aí por cima. Dá uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha aqui. Valeu, pregando. Muito, muito, muito. Valeu, pregando. Olha pra cima, o pregando se me brilhou. Uuuuh. Jesus. Aí tá ele ali. Muito bom, muito bom. A gente gostou, né? Valeu, pregando. Valeu, pregando. E aí, tá bom, eu te amo. E aí, tá bom, eu te amo. E aí, tá bom. E aí, tá bom.